É verdade que a dura de farmácia é a melhor e mais eficaz? Não, não é verdade. Não é verdade. As pessoas acreditam nisso pela confiança e a credibilidade, talvez, de um laboratório, uma farmácia, alguma coisa mais, digamos assim, mais séria. Porém, os melhores ergogênicos, voltado para fins estéticos, voltado para o meio bodybuilder, voltado para uma concentração bem maior, estão todos na linha Underground. Todos. Não tem como você querer comprar Trembolone Farmácia, o Sustanon que nós usamos da linha Underground, na minha opinião, é mil vezes melhor, sem contar que é o bujão com 10ml. Na farmácia, você vai comprar uma ampolinha de 1ml, que não dá para nada.